Bom, galera, a gente aí, né, já falou aqui que tinha uns rumores que vazou há um tempo atrás que teríamos um remake do Assassin's Creed Black Flag, tá? E, né, vem mais informações de que o remake realmente vai acontecer e está em produção. E aí, olha só, vai ser um pouco triste isso, porque vai ser os Quim Bones. E olha, eu posso até estar errado, ok? Mas eu tenho certeza, certeza que o remake do Assassin's Creed Black Flag vai ser melhor que os Quim Bones. Assim, tá? Mas é, posso estar errado, ok? Mas vamos lá. Os estúdios responsáveis seriam, isso é vazamento, rumor, tá? Não é nenhuma confirmação, ok? O estúdio que está fazendo os Quim Bones e Assassin's Creed Team dentro do Ubisoft Singapore, né? Que estariam trabalhando. E aí teria uma... Não sabemos aí quando esse jogo seria lançado. Olha, o Assassin's Creed Black Flag ainda é meu favorito, tá? Não como um jogo de Assassin's Creed, tá? Porque não é, é um jogo pirata. Mas é um jogo fantástico de pirata. A experiência que eu tive com esse jogo foi fantástica na época. Navegar no mar, toda a gameplay, todo o feeling do jogo como um jogo de pirata no alto mar é fantástico, né? E... Mas é um jogo que já está meio datado. Assim, não joga há muitos anos, joguei lá quando saiu. Então, não sei se hoje a gameplay teria tomado. Então, o remake seria muito interessante pra... E, pô, dá pra dar uma expandida nesse jogo, vai. Dá pra dar uma expandida nesse jogo. E diferente, né, do... Do... É... Dos Cuan Bones, pô, tem os piratas famosos da história e tal. Então, assim... É... Eu... Eu estou totalmente a favor disso aqui. Tá? Tomara que venha. Tomara que seja real. Bom, galera. The Witcher 4 deve entrar em produção total agora, em 2024. Jogo muito, muito gigante. Muito aguardado, tá? Tá aqui, ó. Adam Badowski... Badowski? 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 CEO, adjunto da empresa, disse à agência de notícias Reuters que a produção total do jogo dos bruxos deve começar ainda esse ano. Em 2013, a companhia polonesa afirmou ter encerrado a etapa de pesquisas do jogo, que representa a primeira parte dessa nova trilogia. Badowski também afirmou que cerca de 400 pessoas estarão envolvidas no projeto, até o meio desse ano. Analista de projeto lançamento para 2026 ou 2027. Olha, esse é um jogo incrível, tá? O The Witcher 3 é um dos grandes jogos que a gente tem, de todos os tempos, assim, né? Vocês, quem jogou, sabem. É fantástico, realmente. Existem rumores, não tem nenhuma informação sobre isso, mas os rumores são de que não controlaremos o Geralt nesse jogo. Eu espero que eles estejam olhando a repercussão que a galera tá falando. Eu acho que The Witcher é muito ligado ao Geralt, sim, tá? E The Witcher é tão incrível porque tem um protagonista muito foda, tá? Então, assim, você fazer um outro protagonista tão foda quanto o Geralt é complicado, tá? E você ignorar ele também. Então, assim, eu espero... A gente não sabe onde é que vai ser. Então, eu espero que o mundo do The Witcher que a gente conheceu no 3 ali, porque vamos combinar, a maioria conheceu no The Witcher 3, ele tem que estar ali presente, porque o mundo do The Witcher 3 é muito foda também. Os personagens, as políticas, é muito foda. Então, vamos ver. Então, eu torcer aí pra que o The Witcher 3 seja incrível.